Olá, bem-vindo à nossa aula de número 12. Nesta aula, trabalharemos literatura, texto e contexto, estilo e gêneros literários. Para começarmos nossa aula de hoje, é importante pensarmos o que é literatura. Pois bem, muitos críticos definem literatura como a arte da palavra. No entanto, só isso não basta para defini-la, pois além da palavra, ela é composta do sentimento daquele que a produz, assim como das sensações produzidas naqueles que a consomem. É todo um mundo imaginário, um mundo de fantasia e emoções que nos envolve, criando conosco diversas relações. Toda essa produção literária existente é organizada levando-se em consideração determinados critérios, tais como questões históricas, afinidades entre escritores, diferenças entre gerações, entre outros. Todas essas características são agrupadas em uma classificação denominada estilo de época ou escolas literárias. No que se refere à literatura brasileira, as escolas literárias são organizadas em quinhentismo, iniciando em 1500, barroco, também conhecido como seixentismo, iniciando em 1601, o arcadismo, também chamado de neoclassicismo, iniciando em 1768, o período romantismo, iniciando em 1836, o realismo e o naturalismo, iniciando em 1881, o parasianismo, iniciando em 1882, o simbolismo, iniciando em 1893, o pré-modernismo, iniciando em 1902 e o modernismo, iniciando em 1922. No que se refere à literatura portuguesa, a organização das escolas é bastante parecida, uma vez que ambos os países falam o mesmo idioma e que fomos colônia de Portugal durante muito tempo, portanto, possuindo com este país muitos pontos de afinidade. Assim, veja as escolas literárias portuguesas. Então, em Portugal, nós temos aí, em primeiro lugar, o trovadorismo, que se inicia em 1189, 1198. Por que nós temos essas duas datas? Porque algumas fontes apontam para a primeira e outras fontes apontam para a segunda. Então, são duas datas prováveis. O segundo período, então, é o humanismo, iniciando em 1434. Em terceiro lugar, o classicismo, também conhecido como quinhentismo, iniciando em 1527. Logo, vem o barroco, conhecido também como seixentismo, iniciando em 1580. Depois, teremos o arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, iniciando em 1756. Depois, o romantismo, iniciando em 1825. Logo, a seguir, o realismo, iniciando em 1865. Depois, teremos o simbolismo, iniciando em 1890. E, para finalizar, teremos o modernismo, iniciando em 1915. É possível notar que as datas, então, são um pouquinho diferentes. Por quê? Primeiro, as escolas aconteciam em Portugal, para depois, então, elas chegarem aqui no Brasil. Após falarmos sobre as escolas literárias, mesmo que superficialmente, provavelmente, você já deve ter se lembrado de algo que leu ou ouviu falar de alguma delas. E, nessas lembranças, começam a surgir nossas preferências. Versos, romance... Opa! Não falamos sobre isso ainda. Então, vamos lá. Todo texto literário é escrito ou em prosa ou em verso. Esses dois vão constituir a matriz dos gêneros literários. O primeiro deles, a prosa, é quando o texto é escrito de maneira corrida. Ou seja, aqueles construídos em linha reta, organizados em frases, parágrafos, capítulos e pode ser narrativa, quando conta uma história, tal qual vemos em romances, crônicas e contos. E também pode ser dramático, que é o texto feito para ser representado por atores, como no teatro, por exemplo. Já os versos aparecem em poemas e podem ser tanto líricos, quando falam de sentimentos, da subjetividade do eu lírico, quanto épicos, quando falam de feitos heróicos de um determinado povo. Veja, como exemplo, um poema do grande Mário Quintana. Poeminha do Contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. Pois bem, agora que vimos de maneira geral os gêneros literários, vamos conhecê-los um pouquinho mais de acordo com a particularidade de cada um. O primeiro grupo a ser abordado é o da narrativa. Nele, encontraremos algumas características em comum, as quais são. Eles contam histórias. Essas histórias têm que ter personagens, narrador, enredo, estar situado em um espaço e tempo. Além disso, precisa estar organizada de maneira a ter uma apresentação, desenvolvimento, também conhecida como complicação, apresentar um clímax e um desfecho. Entre os gêneros literários da narrativa, destacamos o romance, o conto e a crônica. O primeiro deles, o romance, apresenta todas as características da narrativa, com uma história completa, temporalidade, ambientação e personagens claramente definidos. É importante salientar que, neste gênero, a narrativa é longa e apresenta um núcleo narrativo principal e outros, ou outro, pode ser um ou mais, secundários, sendo que eles vão se entrelaçando para compor a trama. Alguns críticos apontam Don Quixote, de Cervantes, como um dos principais representantes dessa categoria. Logo em seguida, teremos o conto. Este difere do romance por ser bem mais curto, sucinto e objetivo. Dessa maneira, sua narrativa terá apenas um núcleo principal, com um número de personagens bem menor que o romance. Normalmente, narrado em terceira pessoa e com personagens em situações fantasiosas. Como exemplo de contistas, podemos citar Machado de Assis e Clarice Lispector. Em terceiro lugar, teremos a crônica, que, por sua vez, é um gênero híbrido, ou seja, ela está entre a literatura e o jornalismo. Apresenta os elementos da narrativa, mas é veiculada inicialmente em jornais e revistas, visto que é um texto feito para leitores que desejam uma leitura rápida. Daí a origem do seu nome. Crônica vem do grego kronos, que significa tempo. Atualmente, é muito comum encontrarmos coletâneas delas publicadas em livros, mas depois que já passaram pelos jornais e pelas revistas. Além dos elementos narrativos, é importante salientar que a principal característica desse gênero é o olhar para o cotidiano, para os flagrantes do dia a dia. Como o cronista consegue ver o que não está visível aos olhos da maioria das pessoas? Ela também tem uma linguagem leve, é bem humorada, pode ser subjetiva, apresentando lirismo, pode ser crítica, pode ser divertida, pode ser até histórica. Como exemplo, podemos citar Rubem Alves como um dos maiores representantes de crônicas da atualidade. Continuando a falar sobre os gêneros literários escritos em prosa, temos o drama. Neste, temos textos que são produzidos com o objetivo de serem dramatizados, ou seja, produzidos para o teatro. Assim, aqui temos atores que fazem o papel das personagens. Normalmente, esses textos configuram-se por apresentarem o conflito entre o homem e o mundo em que ele vive, expondo a miséria da condição humana. Além disso, nesse gênero literário, teremos a presença de elementos extraverbais, tais como o cenário, o figurino, a iluminação, a sonoplastia, entre outros. Como exemplo de drama, podemos citar o grande Shakespeare, com Romeo e Julieta e Hamlet. Já os gêneros textuais escritos em verso são bem diferentes daqueles escritos em prosa, a começar pela forma, pois são organizados em versos, os quais são depois agrupados em estrofes. Além disso, alguns deles podem apresentar formas fixas, tais como os sonetos, que são com duas estrofes de quatro versos e duas estrofes de três versos, enquanto outros apresentam formas livres, como os poemas modernistas. Outros utilizam a linguagem até para formar signos não verbais, ou seja, imagens como a poesia moderna e concretista. Além do campo da forma, os poemas possuem outras características, as quais podem estar presentes ou não, tais como a rima e a métrica. Os poemas podem ser líricos ou épicos, sendo que os primeiros revelam a subjetividade do eu lírico, falando de sentimentos, e o segundo, de feitos heróicos, de um povo tal qual os Lusíadas de Camões. Aqui nós temos um exemplo, então, de uma poesia concretista, então, na qual ele utiliza as próprias palavras para fazer uma forma. Ovo, novelo, novo, novo, velho, filho em folhas da jaula dos joelhos, infante em fonte, feto feito dentro do centro. Agora que nós já conhecemos um pouco mais sobre gêneros literários, vamos praticar. Para a nossa primeira questão, devemos ler o texto seguinte. E que as nuvens feias que cobriam a cidade eram vistas de cima em luaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou o sinal fechado para voltar-se para mim. O senhor vai desculpar? Eu estava aqui a ouvir sua conversa. Mas tem mesmo luar lá em cima? Confirmei, sim, acima da nossa noite preta e enlamassada, e torpe, havia uma outra, pura, perfeita e linda. Mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois, continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. Ora, sim, senhor. E, quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um boa noite e um muito obrigado ao senhor, tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. Rubem Braga. Continuando, a questão faz a seguinte afirmação. Analisando as principais características do texto lido, podemos dizer que seu gênero predominante é letra A, conto, letra B, poesia, letra C, prosa, letra D, crônica, ou letra E, diário. Dentre as alternativas, a correta é a letra D, pois é a crônica que reflete a situação corriqueira do cotidiano abordada na narrativa, assim como a linguagem coloquial, a brevidade da narrativa e o lirismo impresso pelo cronista. Continuando, nossa segunda questão nos traz o seguinte texto. A Rua dos Cataventos Da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada como o único bem que me ficou. Vinde, corvos, chacais, ladrões de estrada, pois dessa mão avara a mente a dunca, não haverão de arrancar a luz sagrada. Aves da noite, asas do horror, voejai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz de um morto não se apaga nunca. Mário Quintana Continuando, a questão faz a seguinte proposição. Identifique o gênero literário desse texto e justifique sua resposta. Então, vamos lá. O nosso texto, então, pertence ao gênero literário lírico. E por que, então, que nós identificamos esse gênero? Então, nós podemos justificar a escolha do gênero lírico. Por quê? Porque é algo subjetivo, pela escrita em primeira pessoa, pelo trabalho com a musicalidade entre as palavras, por meio das rimas, por exemplo, assassinaram com mataram, tinha com minha. Além disso, o eu lírico explora suas emoções, as ideias e as impressões, que é característica própria do autor, do Mário Quintana. Ele costuma fazer poesia com coisas simples da vida, mas de maneira muito lírica e, ao mesmo tempo, irônica e sarcástica. Pois bem, essa foi, então, a nossa décima segunda aula e nós falamos aqui sobre literatura, texto e contexto, texto e contexto, mais especificamente sobre estilo literário e gêneros literários. Até a nossa próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho